A bruta do... O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Todo dia sempre a mesma coisa. É mesmo, acordar, brincar, ver TV, dormir. Acordar, brincar, ver TV, dormir. Acordar, brincar, ver TV, dormir. Será que ninguém percebe que já somos quase... GAY! Isso mesmo, nós somos capazes de viver a vida sozinhos. É, tá aí por aí, 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 tá aí por aí. Não, eu ouvi direito o que vocês disseram. Não, é. Amanhã provaremos a todos que somos... GAY! Deixem de bobagem. Não, nós já decidimos. É, vamos embola pra... Toma no cu! Não. Somos um desenho de GAY! Nós sempre fazemos o que existe! Não pense que nós somos GAY! Porque o desenho é GAY! Vamos, Cacau! Ha, ha, ha! OOOOOOI! 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 Melhor que você! Pelo menos eu tô xê! OOOOOOI!